Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Elite Games Hoje, rapaziada, estou trazendo um jogo aqui diferente E aqui, testando jogos aqui para você Espero que vocês gostem, é tipo um Pixel Car Race, mas diferente aqui O nome dele é Drag Race E bora começar aqui Eu já fiz o início aqui, e bora ver como vai ser Compre seu primeiro carro, bem-vindo ao Drag Race Vamos começar comprando seu primeiro carro Toque nas setas para ver o catálogo e toque em comprar Para selecionar o carro, selecionar na sua garagem, ok Tem muitos carros aqui Eu tenho 15 mil Tem como eu comprar esses Tem como comprar essas caminhonetes Mas eu estou vendo aqui, rapaziada, tem um Golfão ali Acho que eu vou de Golf mesmo Esse carro é forte 300, ah não, mas Eu não entendo o que é esse pneu Se é a aderência, se é o que Porque esse daqui, bora ver 5.300, é menor Esse daqui, é maior Mas rapaziada, o Golf é o mais barato Dos carros aqui Mas tem esse daqui também que eu acho interessante 190, 190 Não sei qual é Eu acho que eu vou com esse daqui Não, vou de Golfão Vou de Golfão Golfãozão, bora lá Comprei O teu novo carro está na garagem Toque no acelerador para girar o motor Perfeito Perfeito Você ficou em segundo Novo recorde É rapaziada O jogo é É tipo o jogo que eu estou trazendo lá Para quem não está assistindo CRS Ou CSR Alguma coisinha É É É diferente Gráficos reduzidos Bora Presente misterioso O seu prêmio é 3RP Tá bom Bora ver aqui Tem nada aqui Perfil Race Amigos Estatísticas Configurações gerais Loja É Revenda Compre carros novos para adicionar a sua coleção Bora ver aqui qual carro novo que tem pra gente Nossa 15 mil Tá bom Tá bom Tá bom Loja Oficina Melhorias Pinturas Decalques Rodas Bora aqui na melhorias E selecionar o motor bom Pronto Estágio 2 já no motor Ó De fábrica Bora adicionar o nitro também O nitro deve ser bom E aqui o turbo a gente não tem dinheiro ainda Mas bora ver o que tem mais Pintura Carroceria Bora lançar aquele branco Comprar Rodas Pretona Tramvões Vermelhinho Rapaziada Meu golfão está bonito já Tem nada aqui pra fazer Personalize teu carro com Pinturas Rodas Não estou conseguindo fazer nada aqui Garage Bem-vindo Pode consultar todos os automatos que possui Tá Isso daqui é meu golfão Oficina Aí consegui adicionar mais alguma coisa aqui Opa E consegui adicionar isso daqui Bom demais Rapaziada Bora na garagem aqui Não tem nada demais Abre O seu prêmio Parabéns Ah Entendi Rapaziada Aqui ó Vou ganhando coisa pra atunar meu carro Agora aqui ó Decalque aqui ó A amostra Pronto rapaziada Estou descobrindo um pouco o jogo já Aqui é meu carro E bora pra corrida rápida Carreira esporte Tem carreira 4x4 Mano a mano Batalha de pilotos Aposta em correr Recordes mundiais Bora aqui no Carreira esporte Olha aqui ó Vou ganhar aqui então Aqui Bora ver o que vai ser Até melhorou Nitrei Rapaziada Nosso golzão Tá correndo demais Novo recorde Vem semen Bora aqui Bora continuar Será que a gente Ganha desse também Arrancada perfeita E acha Não tem como não hein Disparou na frente Ele É Perdi aqui Nossa Então vai ser um problema Aquele carro ali hein É Aqui Tá Carreira 4x4 Não tem como eu correr Mano a mano Desafio Openante Aleatório Online Desafio Um corrido Em seu próprio carro Aposta E ganha Alguns RPS Tá Ó Tem como eu Tem como eu fazer Isso daqui Da carreira esporte Preciso melhorar Meu carro De piloto É Tá bom É Aqui ó Cadê Adicionei o Garagem aqui ó Rapaziada Meu carro tá Bora aqui ó Bora uma corrida Uma corrida rápida aqui hein Não fiz uma arrancada boa Usei o nitro aqui Novo recorde hein De novo Record Atrás de recorde Rapaziada E é isso Tamo bem Bora ver se a gente agora consegue ganhar Desse carro aqui hein Rapaziada Coloca nos comentários o que tu tá achando do jogo É bom É bonzinho o jogo até Perfect Arrancada Nossa rapaz Não tem como pegar esse carro nunca Corre demais ele Ele tá muito na frente É É Esse carro aqui vai ter que deixar pra um pouco mais tarde Melhorar meu carro Aqui ó Bora aqui Batalha de pilotos Desafio Look for race Arrancada perfeita aqui Eita Esse carro corre tá 210 Pegou 210 o carro desse daqui Aí sim Deixa vir um corredor em seu próprio carro Bora aqui ó Bora destar aqui ó Apostar 3 RP Aí é bom que a gente consegue Nossa arrancada perfeita É não deu pra gente de novo Ah não deu pra gente rapaziada Eu gostei de correr aqui ó Nesse Batalha de piloto aqui Eita Poxa rapaziada Olha o carro que a gente pegou agora Oxe Ó Tá igual pra igual aqui Só tem 3 machos o carro É Gostei dessas corridas Muito loucas aqui Corrida louca demais Mas aqui bora no pro rapaziada E bora ver se a gente consegue ganhar hein Nossa a gente perdeu Esse carro é muito forte É Tem nem como pra gente Olha A gente tá até Tento ultrapassar Mas né O cara decolou na frente No início Mas ganhamos um bom dinheirinho De 452 aí O nosso negócio aqui É mesmo é no difícil Bora aqui na oficina Bora entrar aqui 3 mil Pronto Agora sim Tamo com o turbão Adicionado aí Eu acho que vai fazer Uma diferença boa hein Ganhamos um dinheirinho aí Aqui é a loja Banco Adiciona moeda Compre carros novos Para adicionar sua Aqui eu tenho Como comprar carros novos hein 10 mil Nossa de 14 mil aqui Tem uns carros diferentes aqui Aqui é só no nível 2 hein Tá bora aqui ó Pintura Decalque Consegui nada ainda Bora aqui rapaziada Pra encerrar o vídeo Bora aqui contra Esse carro aqui Que tá dando trabalho Pro nosso golzão hein Arrancada perfeita A ultrapassagem tá vindo E veio a ultrapassagem Nossa Nosso carro tá correndo muito rapaziada 170 e pouco E ainda diminuiu o negócio Aí sim hein Aí Eu vi vantagem Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Deixa o like Tamo junto Espero que vocês gostem Coloquem nos comentários Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui E fui